Beleza, e ainda tem! Caraca, velho! Caramba, mano! Caraca, ele arrancou até mesmo o Chopper! Nossa! Mano, eu amo o jogo assim, cara! Bom, galera, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, à nossa gameplay de Red Dead 2 Onde a gente vai começar, galera, dessa vez, a minha primeira jornada com o game Pra quem não acompanhou a nossa série anterior do Red Dead Revolver e o Red Dead Redemption 1 Fica aí pra vocês, galera, acompanhar primeiros games anteriores Pra trazer essa sequência aí pra vocês Mas quem quiser também, claro, já pode participar dessa gameplay de Red Dead 2 Onde vai ser minha primeira experiência, mano! E aí, Júnior! Salve, salve, meu mano! Bora! É minha primeira vez com o game, galera, de verdade E desde já quero agradecer ao nosso parceiro do canal, Elvis Muito obrigado, mano, por emprestar a conta aí E a gente poder trazer Red Dead 2 pra galera, mano! Tamo junto! E aqui, então, a gente tá no ponto de calibragem de brilho Vou deixar aqui no padrão Legendas não nas missões ou sim? Cara, eu vou colocar legendas sim TV, eu tô usando fone de ouvido Acho que pra vocês vai ser indiferente, né, galera? Deixa eu aumentar aqui o som no máximo E tá aí, galera! Vamos lá! Esse é o menu, então, de Red Dead 2 Uma coisa que a gente vai fazer, galera Deixa eu ver aqui como é que funciona Modo história, é isso que a gente quer Será que já vai começar direto assim? Ih, começou, mano! Já vai começar, chat! Bora, bora! Ai, lá vem essas musiquinhas, mano Vamos lá, vamos ver Tá, aqui tá mostrando um tipo de apresentação Lembrando, chat, que eu vou fazer o 100% do game, tá? Eu pretendo aí trazer o 100% do game Fazendo também as missões secundárias, tá, chat? Eu vou dar uma pequena baixada aqui no áudio, galera Pra não pegar direitos autorais, tá? Você vai lembrar de um game agora no início da gameplay Boa, mano Vou me lembrar de um game no início da gameplay Maravilha Em 1899, a era dos pistoleiros fora da lei chegava ao fim Esse jogo deve ser foda, né, mano? É isso aí, Junior! Os Estados Unidos se tornavam uma terra de leis Tô jogando direto no PlayStation 5, tá, galera? Até mesmo o S já havia sido quase todo domado Cara, podia ser dublado, mano Ia ser foda Ia ser muito bom, mano Mas eu acho que a Rockstar nunca vai dublar, mano Algumas gangues ainda atuavam Mas estavam sendo perseguidas e destruídas Eita! Mentira! Isso Rockstar Games apresenta Red Dead Redemption 2 Ai, cara! Mano, eu tava muito ansioso de jogar esse game, cara Com vocês Primeira vez que eu tô jogando, galera Não sei como é que funciona nada aqui Vamos lá E aí, Joseph! Salve, salve, mano! Terminei três vezes, eu posso ajudar Aí sim, galera Pode dar aquela força, então Começou, galera Começou Vamos ver Ó o Dutch, mano! Abigail também tá aí Arthur's out looking I sent him up ahead If we don't stop soon, we'll all be dying This weather, it's May I'm just hoping the law got as lost as we did There! Cara, o gráfico, mano... Cara, parece filme, mano. Como é que eu já controlo? Beleza. O jogo é de 2018, mano, é isso aí. Capítulo 1, Coulter. Não sei se eu falei certo, mano. Tá bom, vamos dizer Coulter. Esse aí é o tal de Arthur, galera? Quem que é esse? Traga eles aqui! Tá. O que eu percebi, eles estavam no meio de uma nevasca. Encontraram esse chalé. E aí, mano? Eu tô jogando pelo Playstation 5, galera. Ô Elvis, pra mudar a configuração, vai lá na qualidade de vídeo no YouTube e você altera pra 1080. 480? 480 é o normal, mas você consegue alterar a qualidade, mano. O que nós vamos fazer? Nós precisamos de suprimentos. Vê se você consegue. Vê se você consegue. Eles estão a fugir da Blackwater depois do assalto. Não, maravilha. Então é bom até jogar o primeiro game, galera. Dá pra gente entender. Qualquer escolha que nós temos. Escute. Escutei-me, all of you, por um momento. Agora, nós tivemos... ...não... ...não ruim de dias. Eu adorava Davy... ...Jenny. Sean, Mac, eles podem estar bem. Nós não sabemos. Mas nós perdemos alguns caras. Agora... ... se eu puder... ...migo na terra... ...migo... ...migo... ...migo. Eu vou fazer. ...migo... Mas... ...migo. Nós vamos sair. E nós vamos encontrar... ...não comida. Todos... ...migo. Nós estamos seguros. Agora... ...não... ...não ninguém... ...foque nos... ...migo... ...migo. E quando eles chegam aqui... ...não... ...migo... 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 Nós já passamos pior do que isso antes. ...migo. Mr. Pearson. Mr. Grimshaw. Mr. Grimshaw. Eu preciso que você... ... transforme esse lugar... ... into a camp. Você pode estar aqui por alguns dias. Agora... ...migo... 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 Arthur. ittengo ... Valente... ...manal... ...migo... ...migo não se ac asynchronous... ...não... ...cione... ...que ge향 bem backwards... ...como... ...como sem berra fusta... ...como sem monto para perguntar... ...Migo... ...ofоне que se caiu lá E aí, Sr. Smith? Vê-me dentro. Você precisa restar essa mão. Cara, a Nevasca tá brava, mano. Aê, mano! Tamo no controle. Antes da gente começar, galera, deixa eu só fazer um negócio aqui nas configurações. Eu vou... Cadê? Áudio. Eu vou diminuir um pouco o som da música pra não pegar direitos autorais, tá? Porque esse game aqui, ele acaba pegando alguns direitos autorais. Isso é ruim, né, galera? Então... Bora continuar. Fechei e abri o YouTube aí, deu certo. Aí tá 1080 agora, mano. Boa! Boa noite de play. Que bom que você tem a oportunidade de ver essa obra-prima. Tamo junto, cara. Vamos nessa, chat! E aí, Júlio? Vamos que vamos, mano. Os gráficos são o melhor feito até agora. Aí sim, mano. Cara, depois eu te passo aonde tem a barra de ouro pra você vender que custa 500 dólares. Não, maravilha, mano. Cada ajuda de vocês é muito bem-vinda. E vamos nessa. Começar essa jornada maravilhosa. O que eu faço? Pra andar na mesma velocidade, cara. Vamos sair. Não sei o que vamos encontrar aqui, Dutts. O controle, eu acho que é tipo o Redemption 1, né, galera? Esse aqui é o Dutts, né, galera? Aperte rapidamente X para cabalgar mais rápido. Boa. Os IR1 para reduzir a velocidade. Tá. O controle tá... O mesmo do mundo. Cara. Bora fazer 100%, hein, galera? O chefe da gangue é o Dutts. Falou da Abigail também aqui, né, mano? Ah, pra falar tem que apertar. Olha, mano. Foi uma armadilha? Deixa eu ver. E o que é com o dinheiro? Por favor, me diga que você pelo menos ganhou o dinheiro antes de tudo ir para o inferno. Ô, Leste, é porque o game, mano, a música acaba pegando direitos autorais e acaba cortando a nossa live, entendeu? Boa, Júlio. Eu quero sim, chat, tentar fazer o 100%, mano. Mas eu preciso muito da ajuda de vocês aí, compartilhando, deixando like, dando aquela força marota. A gente podia alcançar aí mais inscritos. Micah. Gentlemen. Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davey doing? You didn't make it. Hello, me. Nor did little Jenny. That's too bad. É, eu acho que os controles dos caras não mudaram, né, mano? Obrigado por compartilhar, chat. O 100% do 2 é bem trabalhoso. Então vamos trabalhar, galera. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Cara, tá escuro, mano. Aperta duas vezes o X o quê? Falar comigo. Tem certeza disso? Eu tô apertando duas vezes, mas ele não tá andando rápido por enquanto. Eu acho que a pia está no diálogo, né, mano? Os gráficos estão top demais, Elvis. Começa. Ah, peraí. Tem que, tipo, meio que apertar pra frente também, né? Nosso parceiro ficou lá atrás, mano. Faça o sim, Júlio. Tá lá na vermelhinha também, cara. Eita, 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 eita. Mano, olha esses gráficos, velho. Ok. Vamos descer. Tá, vamos descer. Ô, meu cavalo é pintadinho, mano. A vida é exibida no canto esquerdo inferior. Beleza. Até aí tá bom. A barra exterior mostra sua vida restante. O nível da base interior influencia o quão rápido sua vida é recarregada. Aproxime-se dos palanques. Ok. Cure pra amarrar, beleza. Vamos aprendendo, né, chat? Eu lembro, mano, The Last lá, Nevasca. Lembro sim, cara. Prepara o coração, tá? Olha lá o Júlio, mano, mandando preparar o coração. Deixa eu preparar, velho. Vamos lá, chat. Siga o Dutch. Eu não tenho arma. Vamos seguir. Eu não tenho arma ainda, né, galera? Não, não, mano. No 1 eu abaixei as músicas. É que tem partes do 1 lá. E mesmo diminuindo a música, os caras colocam, entendeu? Vá até o estábulo e aperte R1 para se proteger. Por quê, mano? Me proteger do quê? Parte R1 para se proteger. Ah, eu acho que tem que ficar, tipo, aqui. É isso? É isso? Olá! Calma, Billy! Desculpe-me! Olá! Oh, uh... Olá, amigo! O que você quer? Eu estou muito desculpado para você distorcer. Ah, meus amigos e eu, bem, nós nos encontramos em algum problema no caminho, perdidos na chuva. Ah, senhoras e senhores! Nós não podemos te ajudar, senhor. Eu tenho... Alguém. Arthur, eu tenho um problema. Que problema? Tem um cadáver! Arthur, tem um corpo dentro da caixa. Eu ouço você, Fique de olho no Dutch, tá. L1 para ver o menu. Boa. Tá. E agora? Eu tenho que matar aqueles dois lá, galera? Vou carregar a bolinha. Tá vindo mais. Eita, porra! Olha! Mano, a madeira da proteção furou! Tem mais gente pra lá. Mano, fica com a honra alta. Vai ter a opção de salvar um cara e você salva, tá ligado? Ah não, maravilha, mano. O que eu tenho que fazer agora? Dá pra saquear corpo também aqui ou não? Não, vamos... Não, vamos... As marcações no radar são áreas que devem ser vasculhadas. Vegetal inatado. Cara, olha! Dá pra pegar recurso, mano. Feijão cozido. A sua base de vida se esgota com o tempo e está vazia agora. Enquanto estiver vazia, você sentirá efeitos negativos. Mano, ele sente fome. Vai pra esquerda atrás do... Do que? Do gádio que foge. Vamos abrir a bolsa. Primeira vez jogando, galera. Como restaurar um pouco de vida. Como para restaurar um pouco de vida. Que legal, mano. Diferentes itens produzem diferentes efeitos. Comer recarregará sua base de vida. Quanto maior for a qualidade da comida, maior será a quantidade a ser recarregada. cara... Bora vasculhar aqui, chat. Posso escolher o armário. Tem que chegar perto, então. Mano, que legal. Ele sente fome, sente frio. Vai ter uma menção no estábulo depois e você vai falar pra você vender um cavalo e você não vende. Ah, não é pra vender? Tem como colocar em primeira pessoa se quiser. Burra, mano. Pegar. Mas eu prefiro mais em terceira, cara. Pegar. Vá até o Dutch depois de procurar mantimentos, tá? Ô Dutch, você vai esperar, filhote. Ah, ó galera. O mapa, ele não tá mais amarelo. Então quer dizer que eu já peguei tudo? Ou não? Ó, um baú. Ah, tem coisa ainda. Cara! Relógio de bolso. Isso aqui provavelmente é pra vender, né? Cigarros. Mano, eu vou explorar esse jogo, véi. Eu vou explorar, mano. Vai ser uma série longa, mas eu vou fazer questão de explorar o game, mano. Eu vou ir pro segundo andar, galera. Pães de ave... Ó, mano. Esse aqui tem comida boa. Vem aqui. Munição. Aí. É, eu acho que eu peguei tudo. Tá, isso aqui abaixa, isso aqui levanta. Beleza. Será que a gente já pegou tudo, chat? Mano, que foda! Que da hora, véi! Opa, pera aí. Tem coisa aqui, chat. Pêssego. Isso aqui é tudo pra ele comer, né? Nada pra vender, né? Do que eu peguei. A movimentação é da hora, cara. Micah, Arthur. Continue procurando coisas. Arthur, vá ver se tem alguma coisa naquele jardim. Micah, você procura o cabelo. Vê o que perdemos. Claro. Investigo o celeiro, tá. Aqui dá pra chamar o cavalo também ou não? O celeiro é aqui, né? O que é aquela barrinha, mano? O que é aquela barrinha lá, chat? Abrir porta do celeiro, tá. Cara, eu já tô vendo que tem muita coisa boa aqui, mano. Esse começo é meio lento, mas depois vai ficando dinâmico. Beleza. E ainda tem! Caraca, velho! Caramba, mano. Caraca, ele arrancou até meio choppão. Nossa! Mano, eu amo o jogo assim, cara. Eu mato ele ou não, galera? Ah, agora ele falou. Ah, filho da mãe. Caraca, eles querem explodir tudo, mano. Então, eu não mato ele, né? Se eu matar, eu perco honra, né? Tá, pegue sua arma. Nossa, caiu meu chapéu, caiu minha arma. Eu vou aumentar mais aqui o som do jogo, chat. Pronto. Como é que eu pego aqui? Ah, é o L1. Pegar meu chapéu também que caiu, velho. O cara mata ele e vai aparecer. Segura L2 para focar no cavalo. Acalmar. Mano, esse jogo ele é muito real, né, velho? Calma. Conduzir. Continue a melhorar o vínculo com o seu cavalo para aumentar a confiança dele em você e melhorar os atributos dele. Cara. Leve o cavalo até o palanque. Vamos. Bom garoto. Você deixa ele ir, né? Viu o pequeno chão que está caindo? Sim. Eu pensava que ele não iria mais longe nisso, de qualquer forma. Isso parece um pão decente. Você deve manter ele. Você precisa atirar ele. Ele já é escuridinho. Tá, amarrar o cavalo. Mano, os detalhes aqui é da hora, mano. Investiga o barulho. Caraca. O que você acha que você está fazendo? Olha só. O que eu encontrei no salão? O que você está O que você está Deixe ela. Deixe ela. Eu não estava doing nada. Ela é uma de os drescos. Não, ela não. Mica, olha ela. Mica, Mica. Mica. Você... Mica, Mica. 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 O que aconteceu aqui, mano? O que aconteceu aqui, mano? Mica. 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 Você está segura agora. Mica. 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 Adler. 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 Sadie Adler. Mica. Eu... Ele... Ele... Ele era o meu marido. Mica. Tá vendo como ele é o Dutch. Ei, todos. O Dutch está no fim. Isso é top demais. Vamos ver, vamos ver, tá gostando. É, Cláudio, já ceramos o Revolver, o Redemption 1, agora tamo no 2, mano. Ô, Leste, mas tá no máximo aqui no OBS, mano. Cara, os caras sentem frio, mano, sentem fome, como é que pode, mano? Fizeram dela uma viúva. A legenda desse é bem melhor que o primeiro, né, mano? Um ganha um quarto e o outro reclamo do beliche, mano. Que foda, cara. Você viu que o cara sentiu fome e você ainda não viu nada. Eita, ah lá, o jogo é bom demais. Tá, pelo menos amanheceu. Já percebeu que tem trilha sonora. Assombrado por uma lembrança. Bora lá. Cara, a Abigail tinha no 1, cara. Dependendo do lugar que você tá, se tiver calor, você perde a vida. Esse jogo é completo, mano. Uau. Nossa, que foda, mano. Mas isso não muda porque ele se derrubou em algum estômago. Por favor, vá ver. Javier? Sim. Javier, você vai sair de fora para ver o John? Vamos procurar o John, galera. É a mesma do Red 1, né, cara? A situação foi reversada. Eles tão falando do John aqui, cara? Do primeiro jogo? Não tava subindo, viu? Não, ele é desmissado. Ele sempre me levou pra trás. Nossa, cara. Já tá falando do John, então, mano. Esse aqui se passa antes do 1, né? Que foda, cara! Mano, então compensa jogar o 1 também primeiro. É legal retroceder, já que a gente tem o conhecimento da história principal, né? Do 1, no caso. Então eles tão indo atrás do John, né, galera? Se eu tiver falando besteira, me corrija aí. Era assim, mano. Podia eu falar porque eu ouvi ali que tava falando do John. Tô pego de fumaça. Vamos dar uma olhada. Vamos esperar que não sejam mais outros discos. Bem, parece que alguém saiu daqui. Recentemente. Foi por ali. Certo, vamos lá, então. Boa. Segal Javier. Agora eu não consegui ler a legenda porque... Pera aí. Inspecionar. Isso aqui é uma... Tá falando... Não, eu não vou amarrar o cavalo. Se eu amarrar, dá pra salvar o game ali, galera? Como é que funciona o trem ali? É sim, eles tão atrás do John porque ele desapareceu. Eles tão atrás dele. Cara! A vida do cavalo é mostrada no canto inferior esquerdo. Seu cavalo tombará se a vida dele se esgotar completamente. Não sei o que ele tem. Não sei o que ele tem. Sim! Então... Cara! Seu cavalo não irá galopar quando o fôlego dele estiver vazio. Vamos de mais devagar pra me tirar que ele recarrega o fôlego. Tá. Mano, que jogo! O realismo dele tá foda, mano. Então a gente vai atrás do John. Maravilha. Pra mudar a distância da câmera... Aperte... Tá. Ah... Uou! Primeira pessoa, chat. Primeira pessoa. Perto. Longe. Mais longe. Que foda, mano. Vou deixar aqui, ó. Meio perto. Vou deixar no meio o termo. Mac e John. Both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town. We were only just holding on. Donnie, para de ativar a câmera de cinema. Ah, é só segurar, tá falando. Deixa eu ver. Ah, ele diminui. Vou deixar no modo normal. Mano, mas nessa nevasca não dá pra procurar ninguém, véi. Não, eu vejo sim, mano. Jay, o mapa do 1 vai aparecer aí, mas não vai aparecer o México. Entendi. Quando a mira trava no inimigo, quando tiver em tiroteio, puxa o analógico pra cima pra dar um headshot. Aí ele vai automaticamente na cabeça? Como é que é? Caraca, mano. Vou cuidar pra não cair aqui, galera. Vamos lá. Horses, você está lutando. O cavalo está um cansando, mano. Bora, bora. Bora, bora, Elvis. Aquele coraçãozinho que tem ali é minha vida, né, galera? Aquele raiozinho que é do cavalo, é isso? É isso. Tem alguma coisa aqui, mano. Foda, é o cavalo que o John estava, véi. Pô, tem alguém pedindo ajuda. Vamo, 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 vamo. Vou pressionar aqui, peraí. Isso não é bom. Eu posso ver as trancas aqui, Arthur. Nossa, gente, vai ter que ir a pé, mano. Você pode carregar apenas uma arma curta por vez. Você pode trocar as armas que carrega pelas armazenadas em seu cavalo. Tá. Vou prender. Calma, filho. Eu vou pegar a arma aqui. Tô prendendo ainda. Segura L1 para ver suas armas armazenadas. Mano, então eles ficam tudo de um cavalo. Vou pegar aqui. Aí. Pô, peguei. Ué, mas tinha escopeta lá e eu só vi a dúvida. Ah, dá pra trocar. Ah, cara. Eu não consigo andar com a escopeta e a pistola, galera. Dois tiros é igual o anterior. Você está seguro sobre isso? Será que é o Joe, mano? Mais pra frente você consegue andar com duas pistolas. Boa. Hum, o que que aconteceu? O fôlego é mostrado no canto inferior esquerdo. A barra exterior se esgota quando você corre, pula ou escala. O nível da base inferior influencia o quão rápido o seu fôlego é recarregado. Mano, olha onde eles se meteram, cara. Sua base do fôlego está vazia. Sua velocidade de movimento será limitada. Pra mim, recuperar meu fôlego é só parar, galera? Como é que funciona o trem aqui? Você pode acessar sua bolsa segurando para o lado direito. Ah, entendi. Mas por enquanto eu não vou usar nada. Se eu ficar parado, ele não recupera a vida, não? Ih, caramba. Ele está bem mal, né, mano? Tem que usar um tônico? Pera aí, o que que a gente pode usar, então? Restaura a parte... Ah, ele mostra o que que aumenta, ó. Tem alguma coisa que recupera só o fôlego? Mano, que jogo da hora. Feijão cozido. Restaura a parte das bases da vida e do fôlego. Remédio. Restaura completo. Esse aqui é pra restaurar a vida, né? Ah, o tônico aqui, ó. Restaura só a vida esse. Cara, eu estou revendo... Aê, mano. Dragon Ball é vida, cara. Nossa, mano. Da hora, mano. Come feijão. Tem feijão cozido aqui. Feijão roxo. Feijão roxo também. Sua base de porco não está mais vazia. Continue a comer e beber para que suas bases não fiquem... Mano, que foda! Que jogo da hora, velho. Vamos aqui. Obrigado pela rosinha aí, mano. No TikTok, tamo junto. Valeu pela força. Mano, eu achei da hora que dá pra interagir, mano. John! Marston, você ouve? Mano, onde é que esse cara está? Ele está aqui. Os caras estão lá. Tudo bem. Eita, porra. É um pouco de descanso que você tem lá. Eu não pensei que eu ia dizer isso, mas... da molecão, velho. Você não parece tão bom. Não parece tão bom, também. O que ele veio fazer aqui, será, mano? Não morra ainda, cowboy O que é isso? Alinhar? Ah, é caminhar Ah, gente, tá controlando ele ainda, mano Ah, para Que ferro, mano Para 14, mesmo Mantenha os lobos longe, tá Nossa Cara, dá para esfolar eles também ou não? Para mirar aqui, eu achei melhor, hein Ok, boy Depois dá para esfolar, beleza Vamos lá, então Vamos voltar para os outros Lembrando que nessa série eu vou fazer 100% gamer, tá, galera? Mas eu preciso muito do apoio de vocês Compartilhando, deixando like e se inscrevendo também no canal para dar aquela moral Para a gente poder também trazer o 100%, galera Só depende de vocês aí também, tá Nossa, tá falando que alguém foi mordido por um cachorro e morreu uma hora depois, mano E aí, miojo, como é que você está, cara? Salve, salve, bem-vindo, mano Obrigado por entrar aí, mano Caraca, como é que para isso, mano? Mano, é difícil de... Eu acho que sou eu que não estou sabendo fazer alguma coisa Tem mais um, tem mais um Mossa Aperte L1 para guardar uma arma equipada Cara, entra na água aqui nessa levasca, mano Cuidado com os cavalos, velho Então, desculpa, desculpa, desculpa Caraca, você está chegando até a morte, não é bom para você Aqui, vamos cruzar para a esquerda Sim, vamos lá Eu estou ótimo, miojo, melhor agora, mano Obrigado por entrar na live aí, cara Fiquei feliz com a sua presença aí A gente está acampado lá naqueles... naquelas cabanas lá na frente Não tem ninguém, mano Só tem ninguém, mano Você está livre, você está livre Vamos lá, vamos lá Aqui vamos lá Aqui vamos lá Ai, cuidado, idiota! Essa é a perna Vamos lá, vamos te calma Obrigado, obrigado, ambos Essa é uma nova lua, mesmo por sua espécie Obrigado, meu amigo Obrigado, meu amigo Com esses detalhes para ajudar a gente na jornada, mano Não hoje Se você e o Dutch falamos sobre como vamos sair daqui Eu estava... apenas discutindo com o Herr Strauss quando o clima caiu Eu acho que precisamos continuar indo ao oeste Oeste? E tudo isso? Essa é a civilização Eu sei Eu sei O que é que os problemas funcionam? Vamos lá, Herr Strauss, vamos se calma Obrigado, Sr. Morgan Está morrendo de frio, cara A gente conseguiu resgatar o John Ele estava caído lá Só que eu não sei o que que rolou Só um arranhão O troféu conquistado A gente está fugindo Já fez semanas Encontramos abrigo e estamos nos recuperando Essa cidade mineradora velha e abandonada Quando esperamos o frio passar Não era bem essa primavera que eu estava esperando Eventos e locais interessantes são registrados no seu diário conforme você explora locais Descione para o lado esquerdo para vê-lo Missão concluída Segura o botão Option Para ver mais detalhes É isso aqui Ah, esse aqui? É você, então Cara, esse gráfico é foda, mano Bom, que lugar é esse que a gente está? Para segurar a gaveta Não 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 Pans Olha, mano, tem cada cantinho da para basculhar alguma coisa, galera Você não pode carregar mais deste item. Por quê? Nossa bolsa deve estar cheia, né? Estamos seguros. Fique forte, José. O que é você, Arthur? Você me afastou? Nunca. Bom. Porque você me conhece, filho. Eu estou apenas começando. Uma vez que nós tivéssemos dinheiro, eles... Eles melhoram enviar alguns bons bons depois de nós, porque eles nunca irão nos encontrar. Mas nós precisamos de dinheiro. Por isso que ele estava daquele jeito. Obrigado, senhor. Por sua força. Isso significa muito para mim. Opa, meu erro. Masculhar... Não tem nada. Tá. Para onde a gente vai agora, galera? Vamos sentar, mano. Tá. A gente tem duas portas. Fiquei preso, mano. Galera, as nossas lives é de segunda a quinta, sete da noite. Lembrando que a gente transmite no YouTube, no TikTok e na Twitch. Pô, tem alguma coisa aqui, chato. Ah, é o cavalo. Ah, o que é isso aqui? Isso aqui é a missão para fazer, galera? O que é isso aqui? Tarefas. Desafios. Ações. Convite. Mapa. Deixa eu ver aqui o mapa. Como é que funciona? Ah. O Phil. O Phil. O Phil. O Phil precisa falar com você. Que legal, velho. Dá para demarcar. Beleza. Aquelas missões é a missão que a gente já fez. Então, é isso? Vamos ver. Alguém precisa falar com a gente aqui, chato. Olha, não é básico que eu tô bravo. Velhos amigos. Ação. Um par de dias no lar. E vocês, todos, se tornaram a cor. Aparte de você, claro. Espere, Micah. Eu nunca vi tantos caminhos. E aí, KPS. Bem-vindo, mano. O cara do Joe, mano. Cara, eu tô curtindo demais o game, mano. O Arthur nem é aí, mano. O que levou o soco é o Bill? Vou roubar o trem agora, mano. Tá, o que que a gente faz agora? Eita. Ah, não. Achei que era lobo atrás, mano. Dispensinho básico, né? Lembro sim, mano. É o John Marston, Micah. Cara, que massa. Rastro de cavalo, beleza. A gente vai ter que seguir, então, esse rastro. Valeu, Gui. Tamo junto, cara. Obrigado pelo presentinho aí, mano. A música é top, mano. É só que a música aqui, vocês já estão ligados, né, mano? No YouTube, principalmente, pega como direitos autorais e dá B.O. pro canal, galera. Por isso que a música eu tive que diminuir, tá? Algumas coisas eu não posso esquecer, outras coisas eu não posso esquecer. O que ele fez para a Annabelle, eu não posso fazer nada. Você matou seu irmão, Dutch. Sim, eu fiz. E espero que os bairros se reuniram logo logo. Na legenda, não mostra quem que tá falando, né, galera? É meio misturado. Não sei se tem como selecionar o personagem na legenda também. Caraca, mano. Tá. O que ele vai fazer? Vai a pé? Tudo bem, garoto. Isso é isso. Estamos, Deus do céu, prontos? Prontos, Dutch? Bom. Tem como ativar, mano? Como é que faz para aparecer o nome das pessoas? Nas configurações? Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Pera aí. Quero que apareça o nome de quem tá falando, senão eu não sei quem tá falando. É em áudio? Aqui, áudio. Balança do diálogo? Não é. Deixa eu só ver aqui, chat. Geral. Tem que ser alguma coisa relacionada a... A legenda, né? Aqui, ó. Aqui, legenda. Ah, nome dos personagens nas legendas. É isso que eu queria, chat. Boa, mano! Valeu! Vocês são demais, chat. Agora dá pra saber quem tá falando, pô. Maldante. Ô, Júlio, obrigado pela força, cara. Agradeço muito aí, mano. Obrigado pelo presentinho no TikTok. Tamo junto. Vocês são demais. Let's go. Let's go. Vou ter que ir a pé? Tá, pelo jeito, a gente vai até aquela fumaça lá. Deixa eu pegar minha arma. Ah, não. A bolsa, não. Eu não tô conseguindo pegar minha arma, mano. É normal, será? Cara, a neve tá fundo aqui, mano. Tamo junto. Valeu, Gui. Caraca, mano. Obrigado pelos GG's aí, cara. Valeu pela força, mano. Galera, bora curtir aí. Bora seguir a gente que ainda não segue. Quanto mais likes, maior a probabilidade de a gente trazer o game em 100%. Galera, por isso que eu conto muito aí com o apoio de vocês. Ah, Júlio, é que eu fico bem concentrado no game, mano. Fica parecendo aqueles NPC, né, mano?